É meus amigos, desde que foi lançada aí pra gente a DLC God of War Ragnarok Valhalla começaram aí as especulações com relação a Santa Monica Studio Playstation fazer um remake de God of War e tal entre outros projetos aí com base em tudo que foi apresentado nessa DLC fazendo referência aos jogos clássicos e tudo mais e recentemente nós tivemos aí um novo rumor que aponta pra não apenas um, mas vários projetos secretos de God of War lembrando, mais uma vez, que é apenas um rumor e a gente vai passar por tudo isso daqui que foi noticiado pelo comicbook.com Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você curte os nossos vídeos, você tá ligado aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os nossos conteúdos, principalmente de Mortal Kombat 1 da temporada 4 que nós estamos cobrindo aqui caso você goste de games de luta, né? E esteja chegando aqui por conta desse vídeo de God of War fica aí a sugestão pra vocês, beleza? E pessoal, se puderem dar uma moralzinha lá pra gente então, sem mais delongas galera, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ir lá pro comicbook.com e começar a passar por essa matéria que eles publicaram pra gente recentemente como vocês podem ver aqui no título, novo boato revela jogo secreto de God of War em desenvolvimento, tá? Então bora pra notícia, ó É seguro presumir que a Santa Monica Studios está trabalhando arduamente em um novo God of War provavelmente para Playstation 6 sim, a gente viu que o God of War Ragnarok, né? deixou um baita de um gancho e com o complemento da DLC Valhalla também todos nós ficamos ansiosos aí pra poder ver qual que será o próximo passo da jornada de Kratos junto do Atreus também que embora não tenha aparecido na DLC Valhalla com certeza ele vai tá num próximo jogo, né? O que é mais surpreendente de ouvir são as afirmações de um novo boato que alega que outro jogo God of War está em desenvolvimento fora dos muros do estúdio Playstation com sede na Califórnia claro, se houver mais de um God of War em desenvolvimento especialmente além dos da Santa Monica Studios então provavelmente também é seguro assumir que seja qual for o jogo não é um God of War tradicional quer se trate de um jogo VR, né? que é realidade virtual um spin-off de um jogo de sobrevivência ou a mais recente ambição do Playstation no Live Service não sabemos pelo que sabemos, poderia até ser um simulador de namoro infelizmente, o boato é interrompido antes de fornecer os detalhes reais e importantes quanto à origem do boato trata-se de um usuário X que atende por Silk Knight infelizmente, ele não tem um histórico extenso para respaldar suas afirmações mas provaram ser confiáveis recentemente e, como resultado, tem ganhado força no espaço do Playstation a fonte anônima afirma especificamente que há mais de um projeto relacionado a God of War mesmo fora dos estúdios Santa Mônica essa é a extensão do boato que, naturalmente, deve ser encarado com cautela sim, é sempre bom reforçar aqui que tudo isso que está sendo passado é apenas rumor e especulação então, nada de criar expectativas aí com alguma coisa, tá? Dito isto, não seria muito surpreendente se isso fosse verdade já que a Playstation tem investido pesadamente no estabelecimento de propriedade intelectual por meio de spin-offs e qualquer outra coisa que possa usar para explorar uma franquia como remasterizações e relançamentos, né? isso aqui a gente tem um baita de um exemplo com relação a remasterizações e relançamentos com o próprio The Last of Us eles fizeram o The Last of Us Part 1 aí totalmente refeito, né? com as tecnologias atuais e tal a gente trouxe aqui no canal eles lançaram a versão definitiva agora com o novo modo do The Last of Us Part 2 então, de fato, essa afirmação aqui, ó eles estarem focando no momento mais em remasterizações e relançamentos faz sentido até mesmo para o God of War que é uma das suas maiores franquias ali, né? no panteão de jogos exclusivos do Playstation aí vamos lá, terminando aqui, pessoal quanto a qual estúdio poderia estar trabalhando em um God of War além da Santa Mônica Studios o boato não diz e é difícil especular sem mais detalhes sobre a natureza do projeto no momento da publicação nenhuma das partes implicadas comentou esse boato e nem vai comentar, né? não esperamos que isso mude por vários motivos incluindo a precedência de não comentar rumores mas se isso acontecer teremos certeza de atualizar a história de acordo no caso aqui, é o pessoal do comicbook.com que tá afirmando isso, tá? pra gente enquanto isso, fica à vontade pra deixar nos comentários nos contando o que você pensa sobre isso olha só com relação a vários projetos estarem sendo feitos e até mesmo um ponto que eu já tava pra poder comentar aqui nesse vídeo que eles falaram de relançamentos e remasterizações caras, eu acho eu acho não, né? eu tenho certeza que o pessoal da Santa Mônica ali os executivos do Playstation e tudo mais viram o peso que a DLC Valhalla teve por conta das referências que eles trouxeram ali aos jogos clássicos, né? personagens da mitologia grega momentos ali icônicos, né? que eles retrataram nessa DLC também como a gente pegando a espada do Olimpo entre outras referências dessa era, né? e o Kratos contando mais da sua vida lá pro Mime naquela época que ele era um cara raivoso em busca de vingança e tudo mais então assim, algo que a gente especulou naquela época e eu acho que eles prestaram bem atenção nisso foi que eles estavam testando o terreno embora tenha sido uma DLC que realmente avança a história do Kratos ali pra um próximo jogo, né? um God of War 6 e por aí vai foi uma forma também deles avaliarem ali como seria se eles trouxessem de repente um remake, né? ou uma remasterização eu aposto mais num remake dos God of War clássicos porque imaginem só a experiência da gente jogar com o Kratos ali com aquelas referências com a espada do Olimpo e tudo mais, né? naquela engine do God of War Ragnarok já foi sensacional pensem só se eles pegassem tudo isso desse projeto atual deles e refizessem ali os jogos antigos, sabe? fazer um remake realmente fazendo troca de engine usando novos assets e tudo mais mas mantendo a história da forma como a gente conhece eu acho que seria sensacional e eu acredito, cara que eles estão sim fazendo algo nesse sentido aí pra poder ser anunciado mais pra frente pra nós porque como eles disseram aqui eles estão trabalhando sim já no God of War 6 isso é claro pra gente ainda mais após a forma que terminou o God of War Ragnarok e a DLC Valhalla isso é inegável e provavelmente só deve sair numa próxima geração de consoles aí porque vai demorar mas no meio do caminho, cara nada impede deles fazerem um remake uma remasterização embora eu aposte no remake como eu acabei de dizer, né? mas a gente não pode descartar uma remasterização também ou qualquer outro projeto aí de God of War, cara que seja, entendeu? pra mobile não sei, não sei é a mesma coisa que eles disseram aqui nesse rumor recente não são dados muitos detalhes com relação a que tipo de projeto estaria sendo feito mas eles afirmam que vários projetos estão em andamento levando o nome do God of War então só nos resta esperar aí meus amigos nos próximos eventos de Playstation ficar de olho e tudo mais pra ver se eles realmente revelam algo pra nós eu agora quero muito saber a opinião de você com relação a isso vocês acreditam que o pessoal da Santa Mônica ali ou alguma empresa que a Santa Mônica tenha contratado que seja, né? estão trabalhando em outros projetos relacionados a God of War a parte do título principal que a gente tá acompanhando eu vou adorar ver os comentários de vocês, meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal